Música Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa manurugada. Aqui quem fala é o pessoal Fagorapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP, isso mesmo. Antes de começarmos ela, eu quero falar uma notícia para vocês. Aqui já tem um plano de fundo do meu computador do Guarapacast. A gente lançou hoje, dia 1º de novembro de 2012, o podcast da TV Guarapa, chamado de Guarapacast. Nosso primeiro episódio falando sobre vários assuntos. Então é um arquivo de áudio que ele não tem, ele só tem o áudio, não tem vídeo. E é algo como se fosse uma rádio, para você ouvir. Ele não é gravado ao vivo, a gente grava ele, edita, coloca efeitos sonoros, efeitos relacionados ao tema que a gente fala. E cada episódio a gente falará de um determinado assunto. Se você quiser mais detalhes sobre isso, a gente já criou duas videoaulas explicando o que é um podcast. Existe a primeira videoaula que explica mais rapidamente, e a segunda com os termos técnicos, falando o porquê esse nome podcast. Então já tem lá no nosso canal Indicas Guarapa. E vamos logo para a nossa videoaula, que a gente vai começar a entrar em animação utilizando o GIMP. A gente vai aprender a criar animações. Vocês se lembram da videoaula anterior, que a gente aprendeu alguns conceitos básicos sobre animação e sobre o que é o GIF, que é um formato de imagem? Agora a gente vai criar a nossa primeira animação. E para isso, eu estarei utilizando a ferramenta de texto que a gente já aprendeu a utilizar. Estarei clicando aqui na nossa área de pintura. Lembrando que essa área de pintura que eu escolhi, o tamanho dela, está aqui em cima. 500 por 500. Então você pode escolher esse tamanho, ou o tamanho que você quiser. Lembrando que para você criar uma animação, uma imagem GIF, não importa o tamanho da área de pintura. O que pode acontecer, se a imagem for muito grande, ela pode ser que demore mais para ser carregada. Eu estarei escolhendo uma palavra de minha preferência e começaremos a fazer a nossa animação. No meu caso será TV, o Arapa, tamanho 70, fonte, segói, ui, bold. Então temos aqui a nossa fonte. Pronto. Qual o conceito dessa animação que vocês vão aprender? O que eu quero fazer com esse texto para animá-lo? Lembrando que para a gente criar uma animação, a gente precisa criar vários quadros. Ou seja, aqui no Gimp a gente chama ele de camadas. Então nós temos a camada fundo e temos o nosso texto. O que a gente vai fazer com esse texto? A gente vai reaproveitá-lo, duplicando ele, criando vários textos diferentes. E os próximos textos, a gente vai mudar a cor dele. Quando a gente juntar isso e salvar no formato GIF, vai ser uma animação de uma camada de texto para outros textos com outras tonalidades. Então vai criar um efeito. Primeiro eu vou alinhá-lo aqui ao centro da minha área de pintura, utilizando a ferramenta de alinhar, centralizado, entre o lado esquerdo e direito, e topo e embaixo. Podemos tirar a ferramenta de alinhamento e o nosso texto já está pronto. Agora a gente precisa duplicá-lo. Podemos clicar o botão direito e duplicar a camada, só que a gente vai se acostumar a utilizar essa opção aqui. Esse atalho, com esse atalho a gente duplica a camada sem ter que pressionar o botão direito nessa camada e pressionar lá. Então aqui é um atalho para facilitar. Vou clicar uma vez e temos um texto acima da primeira camada de texto. O que eu vou fazer com esse texto? Eu só vou mudar a tonalidade dele. Voltando para a ferramenta de texto, seleciono ele, venho em cores e escolho aqui, por exemplo, uma tonalidade de azul. Pronto. Temos aqui a primeira camada de texto e a segunda. Se eu clicar no olhinho desse texto, perceba que ele mostra o texto abaixo. Se eu ficar clicando no olho várias vezes, para mostrar e para não visualizar mais, ele já aparece como se fosse uma animação. Então perceba que uma hora está preto, uma hora está azul. Agora eu posso duplicar esse texto para adicionar mais uma tonalidade de cor, para ter mais um efeito? Posso. Eu clico no atalho aqui para facilitar, seleciono novamente o texto e posso escolher o rosa, por exemplo. Então temos aqui, e vou fazer isso mais uma vez. Duplico ele, escolho outra tonalidade, que será, vejamos, um verde. O verde mais escuro. Se eu for clicar para visualizar aqui a primeira camada, tirar o olho e ir fazendo isso para baixo, eu vou vendo como foi ficando a animação. Olha só que interessante. Existe uma forma mais prática de você estar visualizando essa animação no GIMP? Existe. Em filtros, existe a opção de animação. Na última opção de animação, temos lá, reproduzir. O que isso vai fazer? Ele vai reproduzir todas as camadas que você tem. Então cliquei em reproduzir, ele vai criar, ele vai reproduzir, juntar tudo isso e criar animação. Perceba que abriu uma outra janela e nós temos a primeira opção aqui, reproduzir. Eu vou clicar para ver o que vai acontecer. Olha que interessante, nós temos a animação do nosso texto. O que está acontecendo? É o que eu falei no início, do conceito dessa animação. Ele vai variar da cor preta para outras tonalidades. Clico de novo em reproduzir, ele pausa. Agora você me pergunta, como que eu altero essa velocidade? Lembrando que isso aqui é só um exemplo, isso aqui é só para você ver como está a sua animação. Você ainda não salvou o arquivo GIF, a gente ainda está visualizando como ficou a animação. Então nós temos aqui a velocidade 1X. Se eu colocar 2X, vai ficar mais rápido ou mais lento? Vou clicar e vou reproduzir. Ficou mais rápido. Então quanto maior o valor, olha só, 4X. Ele vai piscar mais rápido, 8X. Quanto maior o valor aqui embaixo, mais rápido fica a animação. E quanto menor, por exemplo, aqui temos um X. Agora eu estarei colocando 0,5. 0,5 é menor que 1. Então a animação fica mais lenta. A gente altera essa intensidade. Às vezes você quer criar uma animação com o seu texto, que ela passa de um quadro para o outro, de uma camada para a outra, mais rapidamente ou mais lentamente. Então se eu colocar 0,25X, vai ficar ainda mais lento. E 0,125X, mais lento ainda. Então a gente tem essas opções. A gente já criou a nossa animação com o texto. Aqui do lado da opção de texto, nós temos aqui essa abreviação. 10 FPS. E de FPS tem 12 FPS, 15, 24, 25. A gente vai olhar um por um para ver o que acontece. Antes disso, eu estarei fechando aqui rapidamente. Eu criei uma outra área de pintura, com um pequeno texto, explicando sobre o que é FPS. FPS em português seria quadros por segundo. A prefeitura, abreviado, poderia ser QPS em português. Em inglês é FPS, que são frames. Frames são quadros por segundo. Então por isso que ele está FPS. Então vou estar dando mais um zoom. Aqui está legal. FPS é a unidade de medida da cadência de um dispositivo audiovisual qualquer. E tem exemplos, como uma câmera de cinema, ou vídeo, ou webcam, um projetor cinematográfico, ou de vídeo, etc. Significa o número de imagens que tal dispositivo registra, processa, ou exipe por unidade de tempo. E qual é essa unidade de tempo? FPS, quadros por segundo. Então essa unidade de tempo por padrão são segundos, que é uma unidade de tempo. Então eu estarei voltando na nossa imagem, indo em filtros, animação, reproduzir. Fizemos isso de novo, então é melhor para a gente memorizar. Reprodução. Vai abrir uma outra janela, como a gente já sabe. E nós temos a opção de FPS. Eu estarei clicando em reproduzir, e está reproduzindo em um X. Agora em 10 FPS, eu estarei mudando esses quadros por segundo para 25. Perceba que 25 é maior que 10. Perceba que ele ficou mais rápido, mesmo estando em um X. Eu não terei que ir para 2X para ficar mais rápido. Então você configurando essas duas opções, você configura a velocidade da sua animação. Se eu colocar 72 FPS, vai ficar mais quadros por segundo, vai ficar mais rápido ainda. E se eu colocar 10, ele vai diminuir. Se eu colocar os dois em alta velocidade, vai ficar mais rápido ainda. Como se eu colocar 4X e 72, por exemplo. Então, de acordo com o que você coloca as opções nos dois, vai mudando isso. Eu estarei fechando. Só que essa questão, esse reproduzir do Gimp, é para você ver como ficou. A velocidade mesmo que você vai definir para a sua animação, vai ser na hora de exportar. Você sabe que você, vindo em ficheiro, exportar para, você escolhe qual formato que você quer exportar. Eu já salvei quando ele estava em branco. Eu já salvei quando ele estava em branco.